Fala chefe, beleza? Bom, esse é o quadro para quem gosta de reviver a história do transporte brasileiro. E no fundo do baú de hoje nós vamos relembrar o Scania 112, um veículo da série 2 da Scania, com um design que marcou gerações de caminhoneiros e é um ícone das estradas até os dias de hoje. Mas você se lembra como e quando essas naves chegaram no Brasil? Vem com a gente conhecer essa história. O Scania 112 estreou no Brasil em 1981 e ao longo dos 10 anos que ele esteve em linha recebeu diversas inovações tecnológicas inéditas para a época, como por exemplo o intercooler, que refrigera o ar antes da de admissão para maior eficiência. Seu lançamento oficial aconteceu durante o Salão do Automóvel de São Paulo, apenas seis meses depois de lançado na Europa. E no Brasil, a linha R contava com dois modelos, o 112 e o 142, com potências de 305 e 388 cavalos. O 112 podia ser adquirido em dois modelos, o Bicudo T e a Carachata R, ambos desenhados pelo estúdio italiano Giudiaro, famoso pelo design de carros esportivos, com cabine simples ou leito. E o T chegou em três versões, 112M, 112H e 112E, com opções 4x2, 6x2 e 6x4, esse último exclusivamente na 112E. E o R tinha uma versão, que era o R 112. O novo Carachata era uma evolução do modelo LK, enquanto o T sucedia os já consagrados L111, os famosos Jacarés. E seguindo a geração anterior, o L111, o Scania 112 contava com motor de 11 litros e 6 cilindros em linha, o DS11. No aspirado ele tinha 203 cavalos de potência a 2.200 giros, e torque máximo de 755 Nm a 1.200 giros. E no turbo, eram 296 cavalos a 2.200 e torque máximo de 1.088 Nm a 1.400 giros. E por fora, o turbo se diferenciava com a inscrição S na grade dianteira. E o motor turbo foi atualizado alguns meses depois, quando a Scania lançou o R 112 com melhorias na bomba injetora. Com a nova calibração, passou a contar com potência máxima de 305 cavalos a 2.000 giros e torque máximo de 1.235 Nm a 1.300 giros. E essas melhorias foram estendidas ao T 112. Ainda em 1983, a Scania apresentou o T 112 E 6x2 Alcon, o tremião canaveiro, que foi amplamente testado pela usina São José na região de Bauru, interior de São Paulo. Tratava-se de um caminhão ciclo diesel adaptado para usar álcool hidratado aditivado. Em 1984 foram vendidos 26 caminhões a álcool para o transporte de até 80 toneladas. E em novembro de 1985, o Scania R com motor de 11 litros também passou a contar com intercooler. Até então, essa tecnologia só esteve, só estava presente nos modelos bicudos. E foi nesse ano também que o Brasil se tornou o maior mercado da montadora Sué. Em 1988 foi apresentada a nova linha HW e EW, lançada para substituir os modelos da família HS. HW é sigla para Heavyweight, pesado, contava com tração 4x2 e 6x2. Já a EW é de Extra Heavyweight, extra pesado, e por isso só tinha na configuração 6x4. Em 1990, a Scania apresentou o T-112 HK 6x6, com tração nos três eixos voltado a operações fora de estrada, capacidade de tracionar até 80 toneladas. Nesse mesmo ano, um Scania T-112 HW 360 Branco Pérola com defletores de ar foi o veículo de número 600 mil produzido pela marca no mundo. O modelo foi pioneiro também em séries especiais, como a Jubileu de 1991, lançada em comemoração aos 100 anos da Scania. Foram comercializadas 200 unidades do modelo HW, sendo 170 da versão T, a bicuda, e 30 do Carachata R, todos com 360 cavalos com intercooler. Todos receberam pintura especial preta, com chassi prateado e faixas laterais prateadas, além da palavra Jubileu na lateral. E o Scania T-112 ficou em cena até 1991, quando foi substituído pela terceira geração, o também épico 113. Foi um caminhão que fez sua história e deixou um legado para o transporte, além de muita nostalgia entre os caminheiros. Ainda é lembrado como um ícone e chama muito a atenção quando vemos algum rodando por aí. Mas e aí, você tem alguma história? Você já andou com o 112? Comenta aqui embaixo se você gostou de conhecer um pouco mais sobre essa história e aproveite para nos dizer qual história você quer ver por aqui, no fundo do baú. Valeu, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus